14 de agosto, 4h19 da tarde. Um rapaz de camiseta amarela chega de bicicleta a uma loja de utilidades domésticas. Ele observa a movimentação, retira um produto pendurado na parede e deixa no jeito. Depois sobe na bicicleta, pega o item e foge. No dia 15, mais um furto. O relógio marcava 2h34min da tarde. Aqui o ladrão também usava uma bicicleta. O homem de camiseta verde escolhe uma loja de eletrodomésticos como alvo. Ele se posiciona perto dos ventiladores e na primeira oportunidade coloca as mãos em um umidificador de ar. O suspeito sai ligeiro com a bicicleta e é seguido por uma mulher, correndo, tentando recuperar o item furtado. Os dois casos aconteceram em Aparecida de Goiânia. Os comerciantes aqui do centro de Aparecida estão preocupados com a onda de furtos e roubos na região. Conversei com vários deles, mas com receio eles optaram por não mostrar o rosto. Eles contaram que as câmeras de segurança não têm sido suficientes para barrar os criminosos. Eles estão furtando e roubando com as câmeras ali em plena luz do dia. Alguns comerciantes chegaram ao ponto de colocar correntes nos produtos para ver se conseguem evitar os furtos. Essa farmacêutica topou falar com nossa equipe. Ela conta que a farmácia onde trabalha, localizada próxima à Praça Central, já foi furtada várias vezes. Da última vez o meliante entrou pelo teto, o forro cedeu, ele entrou, roubou nosso malote, roubou caixa. Ele levou desodorante, chinelo, doce, coisas pequenas que dava para ele levar porque ele voltou pelo mesmo local onde ele entrou. No dia a dia, com a loja em pleno funcionamento, os ladrões também tentam subtrair objetos. Uma moça tentou roubar uma chinela e a gente viu e pediu para ela de uma forma delicada, né, para ela poder, se ela ia levar o produto, se ela ia comprar, e ela acabou devolvendo de uma forma meio agressiva e saiu da loja. Ela fala que os comerciantes querem mais policiamento na região. A gente está precisando de um reforço policial aqui na região, né, para os comerciantes ficarem mais tranquilos, até os próprios colaboradores da loja não ter que passar por esse tipo de situação.